O Colosso da Lagoa E aí presidente, seja bem-vindo ao programa Virando Jogo mais uma vez Muito obrigado Eric, um prazer para a gente estar aqui no Virando Jogo do Bom Dia E hoje esse programa especial aqui no nosso Colosso da Lagoa Toda essa energia positiva, esse gramado maravilhoso E essas arquibancadas que estiveram mudas por quase dois anos Agora vão rugir novamente, vão receber um público Não um público grandioso como a gente gostaria Mas o público que é possível para o momento de pandemia Ou de final de pandemia que a gente está vivendo Hoje tivemos a confirmação do Comitê Covid Nós tivemos liberado então uma quantidade de até 2.500 espectadores Para o Colosso da Lagoa É o limite do Estado, pelos protocolos do Decreto Estadual do Rio Grande do Sul E aqui aproveitamos para agradecer a todos os membros do Comitê Que foram sensíveis à análise E também ao município de Erechim, a secretária Eclisan e toda a equipe Que foram sensíveis e liberaram o público Então mais uma vez nós vamos ver o Colosso rugir com 2.500 torcedores Bom, nós falamos isso porque o decreto do Governo do Estado Já liberava a presença dos espectadores no local Ficava esse impasse com a CBF Que nós já sabíamos, né, presidente Que tão em breve ia acontecer Para a Série A, para a Série B, para a Série C O quanto ganha o Ipiranga com esse retorno do público No que diz respeito a estar aqui Claro que vão ser perdidas, né, 2.500 pessoas Claro que é muito significativo, mas vamos perder aí no Colosso da Lagoa Mas o quanto é bom, o quanto ganha o Ipiranga Qual que é o saldo positivo, qual que é o crédito da torcida Estar aqui no jogo do sábado Que aliás é a primeira partida, né, de 6 Que o Ipiranga vai ter agora no quadrangular final Isso mesmo Bom, a razão de existir do clube são as pessoas São os torcedores, são os associados Então para nós é muito importante esse retorno, né Mesmo que seja nessa situação, uma situação mais reduzida, não importa Para nós é muito importante que esses 2.500 que são possíveis então Estejam aqui presentes A gente foi muito questionado nesse período de pandemia Quando é que o público ia voltar Quando é que as coisas vão voltar a acontecer Então no momento certo agora as coisas voltam a acontecer Como você falou, é o momento decisivo São seis decisões, três jogos no Colosso da Lagoa Se iniciam nesse sábado contra a Tombense, né E vão determinar o nosso futuro aí Nessa competição que dá acesso à Série B Esse que é o nosso sonho, aquilo que a gente está acalentando já há três anos Que a gente vem batendo na trave E quem sabe seja esse o ano do acesso, Eric Bom, vamos lá Sábado com as definições Qual que é o entendimento do clube Aí da direção para esses quatro jogos Se olha adversário Ah, poderia ter sido o Criciúma Poderia ter sido o Paysandu Nesse momento, Novo Horizontino Manaus e a Tombense Como a direção enxerga esse quadrangular? Ah, é muito difícil São as oito melhores equipes da competição que chegaram até aqui E é um campeonato zerado Agora começa tudo do zero Quem tiver mais concentração, mais foco Um pouco de sorte também Porque o futebol também é sorte A gente precisa ter a sorte ao nosso lado Um pouquinho de cada disso vai acabar terminando os dois primeiros Que irão subir Mas não tem facilidade nem no nosso grupo E nem no outro grupo No outro grupo ficou o Paysandu Criciúma Ituano Enfim Botafogo da Paraíba São equipes extremamente tradicionais E se não me engano Os quatro da outra chave já estiveram na Série B Na nossa chave ainda os quatro não estiveram O que também não quer dizer que Sejam equipes fracas não A Tombense, se não me engano É a terceira vez também que chega nessa fase decisiva Já decidiu mata-mata por duas vezes Novo Horizontino já é uma equipe mais nova Que está chegando agora E o Manaus é um dos grandes emergentes do futebol nacional É uma equipe de massa, de capital Eles vão jogar possivelmente na arena da Amazônia Onde tem 50, 60 mil Capacidade de 50, 60 mil torcedores Ou, muito me engano, lá eles vão liberar 30% Então vai 20 mil torcedores lá Vai ser muito difícil Todos os jogos serão difíceis Mas eu confio muito na nossa equipe A gente está vendo aqui o Claytinho Tocar a bola com o Robson Como no meio do treino Exatamente Ainda não começou Está naquela treina aqui esse mesmo É uma gurizada bacana, boa Humilde Com muita vontade de conquistar o objetivo Acho que esse é o bacana Muita gente diz que o time do ano passado Talvez fosse tecnicamente superior Mas o time desse ano tem uma pegada Tem uma vontade imensa Se nos derem a chance Você pode ter certeza que nós vamos buscar Esse acesso à Série B Aí é a minha pergunta Para contestar Porque, na minha opinião Eu acho que Pelo que se apresentou em campo Estou falando em questão do que se apresentou em campo Pelo trabalho Esse grupo Ele até Pode ter menos individualidades Que do ano passado Mas eu acho que É, coletivamente Esse grupo Eu quero saber qual que é a opinião da direção Nas últimas três campanhas Do Ipiranga na Série C Essa tem ao seu favor Os números Porque no que diz respeito aos números É a melhor do Ipiranga Na história da Série C Qual que é a avaliação Da direção nesse momento Claro que é outro campeonato O que que dá para dizer Está chegando ali o técnico júnior Para mais um treino O que que dá para dizer Agora Na comparação Com as últimas duas temporadas O Ipiranga chega mais maduro mesmo? Sim, com certeza A análise é essa mesmo, Eric É um momento de maior maturidade Dos atletas É um momento de maior maturidade Da comissão técnica O professor júnior aqui É uma pessoa extremamente equilibrada Muito positiva Muito tranquila de trabalhar Ele está desde o começo do trabalho Até o final E é um momento também Que a direção e o clube Estão mais maduros Estão mais conscientes Daquilo que a gente precisa Para buscar Esse acesso A gente precisa estar bem estruturado Fora de campo Bem estruturado dentro de campo E acredito que as coisas Estão andando todas assim Num trilho fantástico Quero aqui fazer um elogio Nunca deixe de elogiar O Renan Moubaraki Que é o nosso maestro É a pessoa que toca O dia a dia do futebol E o Renan tem feito Uma gestão Desses dois mundos Que é a direção E o grupo de jogadores E comissão técnica De uma forma magistral Isso é extremamente importante Muito bem A questão dos detalhes Eu vou deixar o presidente Agora resolver Esses problemas aí Para conseguir Deixar tudo pronto Para comercialização Dos ingressos Que é o mais interessante Nesse momento O pessoal já quer fazer a compra É importante para o clube A torcida está louca Torcida Auri Verde Em toda a capital da amizade O pessoal que vem de fora Também vai estar aqui Vamos ver se daqui a pouco A gente conversa com o Renan Mas mais uma vez Pela disposição Presidente Vamos com tudo Para mais ser jogos decisivos Isso mesmo Eric Tem uma dúvida Que o pessoal está perguntando Bastante Acho que é importante A gente ressaltar aqui No Bom Dia Sócios pessoal É só chegar com a carteirinha E vai entrar Não precisa retirar ingresso Antecipado Nada Hoje nós temos Aproximadamente 800 sócios em dia Então são 400 sócios Nas cadeiras 400 sócios Nas arquibancadas Temos a vaga Para os 800 Sem problema nenhum A prioridade São os sócios E depois nós estamos Colocando mais 1700 Ingressos à venda Fechando o total De 2500 ingressos 100 ingressos Mais ou menos Nas cadeiras E 1600 ingressos Nas arquibancadas Valor antecipado De 30 reais Apenas na arquibancada É um valor Bem justo Nós ficamos muito tempo Sem termos acesso A esse recurso Nós precisamos Do torcedor Mas precisamos também Do recurso E mais Quero deixar um recado Para o nosso torcedor Aqui Pessoal Essa é a hora De ser aquele torcedor Diferente Diferente daquilo Que a gente tem sido Não é o torcedor Para vir aqui Para nos criticar Para criticar o time Na hora que estiver No momento De oscilação Que é normal No jogo Vai ter um momento Que o time vai estar bem Vai ter um momento Que o time vai estar mal Vai ter um momento Que o time vai estar atacando Vai ter um momento Que o time vai estar Se defendendo Nós precisamos Nós precisamos Aquele torcedor Que vem aqui E apoia Incondicionalmente Os 90 minutos E principalmente Nos momentos de dificuldade Nos empurre para frente Nos ajude de forma positiva Então esse é o meu apelo Ao nosso torcedor A equipe Vem muito bem Até esse momento E com certeza Com o 12º jogador Que é o torcedor Nos empurrando Mas efetivamente Empurrando o time Para frente Nós vamos conquistar Esse acesso Esse é o meu pedido Esse é o meu recado Com certeza Está aí as palavras Então do presidente Adilson Depois nós retornamos Quem sabe Com uma fala Do executivo de futebol Renan Moubaraki E falando do sonho Do Ipiranga Que segue mais vivo Do que nunca Em mais seis partidas Que serão decisivas Agora no quadrangular Final da competição